Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui novamente com Jurassic Evolution. Deixa eu só colocar esse T-Rex aqui que ele tá querendo quebrar. Ih, já quebrou, velho. Já quebrou, galera. Bom, eu vou trazer aqui informações para vocês sobre a nova atualização que vai chegar aí no Jurassic Evolution e também eu vou explicar algumas coisas que o pessoal tá confundido por causa de umas imagens que está saindo aí por causa de um cara que tá fazendo basicamente umas imagens no Photoshop e tá mandando aí para o pessoal. Então tem gente que tá postando como informação verdadeira que vai chegar aí. Então eu vou esclarecer um pouquinho para vocês. E também enquanto isso a gente vai fazendo uma gameplay aqui ao fundo porque eu recém, galera, passei por uma tempestade. Então o parque tá meio loucão e eu tô aqui tentando consertar ele para vocês. Enquanto eu vou explicando aqui o que tá ocorrendo de atualização aqui no Jurassic Evolution e eu vou trazendo então essa gameplay básica aqui para vocês do meu parque aqui na Ilha Sorna. Deixa eu só colocar esse Indominus para dormir porque esse Indominus vai ser um problema. Deixa eu colocar aqui. Já tá quebrando tudo, galera. Eita, nossa. Talvez eu venda ele. Sei lá. Vamos lá. Beleza, então. Arrumamos aqui já. Ok. Bom, galera, parece então que dia 29 aí, junto com uma transmissão, não é certo isso porque eles não deixaram claro. Vai estar aparecendo aí no fundo para vocês. Já deve estar aparecendo uma imagem mostrando ali deles falando sobre uma tweet que eles vão fazer. Na verdade, uma transmissão. Até eles vão sortear aí duas cases. Então se você não tem Jurassic Evolution, é uma chance aí. Eu vou deixar o link na descrição para vocês. Na verdade, vai estar nos comentários fixos aí. Então se você quiser ganhar, é só chegar lá. Beleza? Dia 29, galera. E, bom, pelo que parece aí, então, vai chegar a nova atualização em que eles vão arrumar finalmente a altura dos dinossauros. Sim, o Ceratossauro aqui vai ter 9 metros em vez de 9,5, se eu não me engano. Acho que me deu um branco agora, galera. Não lembro se era 9,5. Eu sei que eles vão diminuir o tamanho do Ceratossauro. Vão deixar no tamanho original. Eles até estão falando ali que eles pretendem deixar o máximo de realismo ou de realista possível, né? Eles vão aumentar também o tamanho do Espinossauro. Vão diminuir drasticamente o tamanho do Tiranossauro. E também vão aumentar drasticamente o tamanho do Giganotossauro, que estava o anão. Eu até reclamava isso, que ele estava muito pequeno. Ele vai estar basicamente do tamanho do Espinossauro, desse aqui, galera. Basicamente. Porque a gente pode ver que o tamanho vai ser mais ou menos acertado. E o Espinossauro que está desse tamanho vai ficar um pouco maior também. Eu vou falar também uma coisa que está confundindo muito a cabeça de muita gente. justamente porque parece que está rolando aí umas fotos de filhotes de dinossauros aí. Que está aparecendo no fundo. E também umas skins novas, como a do Jurassic Park 3 aí, dos Velociraptors. Vai estar aparecendo aí até o cara que está postando, no caso, no Twitter dele ali. Ele está postando. E, galera, ele não está dizendo que, ah, isso aí vai chegar, galera. Na verdade, isso que está confundindo muita gente. Por ser um gringo, o pessoal acha que ele está relacionado diretamente com a equipe do Jurassic Evolution. Porque é muito bem feita, de fato, as artes dele. Mas, na verdade, ele só é um fã de Jurassic Park, assim como nós também. E está fazendo algumas coisas no Photoshop. Ele até fala ali, galera. Mas isso aí está confundindo muita gente. Só porque é muito bem feita mesmo. Parece até original. Eu até confundi no início. Mas depois eu fui pesquisar aí para vocês. Para trazer aqui, né, no vídeo. E, sim, galera. Infelizmente, é só fandom isso aí. Não é que vai chegar. Até esse rumor aí de dizer que vai ter filhote. Que vai ter... Opa, aqui tem que colocar... Aqui eu tenho que colocar energia. Que vai ter filhote aí. Que vai ter ovos de dinossauro. Isso aí também é rumor, infelizmente. Então, galera. Não fique esperando aí. Se você acha que vai ter filhote aí no futuro. Não é certo isso. Eles não falaram. A única coisa que eles estão arrumando agora. Que eles já falaram. É a altura dos dinossauros. Isso aí é 100%... 100% original, galera. Beleza? Só deixa eu colocar esse espinossauro agora para cá. Vamos lá. E vamos arrumar essa cerquinha que quebrou, velho. Já vamos aproveitar e colocar comida aqui, né? Também. E a gente pode ver aí. Vai estar passando na tela até algumas fotos muito épicas que ele fez. Olha que bonito, galera. Temos aí, então, o Tiranossauro do Jurassic Park 3. Temos também aí as próprias skins, né? Dos raptores do Jurassic Park. Temos também o Herrera Saurro aí que ele fez. Muito, muito bem feita mesmo. Muito massa. Vocês podem ver aí. Muito legal, né? Também tem o Trodon. Tomara que chegue aí o Trodon também. Que tem no Jurassic The Game. Para quem não conhece, é o jogo do Jurassic Park. Que é aqueles decliques, né? Que tu toma ações. Não é tu jogando um personagem ali, né? Como se fosse no GTA, por exemplo. É só tu tomar ações por ele. Enfim, é só um jogo aí que eu tô explicando. E bom, galera. Você pode ver as skins deles aí que ele fez. Muito massa. Esse Trodon e o Herrera desaparecem nesse jogo do The Game, como eu já falei. Então, vai que de repente aí eles colocam então no Jurassic Evolution, né? O Herrera e o Trodon. Muito massa seria. Espero que eles coloquem. Pelo que parece também, isso aí é um rumor, não é 100% de certeza que vai ter. Pelo menos, quando eu pesquisei, eu não encontrei nada falando sobre. Parece que eles vão colocar os dinossauros aquáticos, né? Que vão chegar como DLCs aí, pelo que parece. É uma informação meio útil até, porque daí já deixa aquela esperança da gente ter dinossauros aquáticos. Coisas que nem no Jurassic Operation Genesis tinha. Até porque nem tinha como, já que era baseado no Jurassic Park, né? E no Jurassic Park não tinha ainda. Se eu não me engano, o The Game ainda não tinha sido lançado. Pode ser que tenha uma informação falsa, essa que eu tô passando, porque eu não lembro. A data que foi lançado o Jurassic Operation Genesis foi em meados de 2000, né? 2002, por aí. 2004, se eu não me engano. E o Jurassic The Game, eu acho que foi um pouco mais... Acho que foi um pouco depois. Eu não tenho certeza, galera. Eu não lembro. Eu não lembro. Mas, se eu não me engano, não tinha ainda o Mosasauro aparecendo. Então, tipo, não era uma coisa 100% oficial do jogo, né? Então, por isso que não tinha no Jurassic Operation The Game. Até porque, pra fazer isso, ia ser muito complicado também, galera. Eu acredito que é até por isso que eles não fizeram. No Jurassic Operation Genesis, os dinossauros aquáticos. Mas, pelo que parece, finalmente vai chegar aí pra nós no Jurassic Evolution. Vamos ver, né? Vamos esperar. A gente faz aqui um parque totalmente aquático. Imagina, né? Trazendo o Mosasauro e o Plesiosauro, de repente. Vamos ver, né? Deixa eu ver aqui o que a gente tem. Ah, eu posso até olhar meus fósseis aqui já também. Que a gente tem aqui. Vamos extrair isso aqui, que não tá extraído ainda. Esse meu save, pelo que parece, ele é meio antiguinho, galera. Porque, no meu save original, eu já extraí todos. Esse aqui é um pouquinho anterior, eu acho. Vamos ver aqui. Tá, ok. Tá tudo certo. Vamos ver como é que tá o nosso parque aqui. Tá, ok. Opa. Aqui. Ah, muitas pessoas falaram nos comentários. Até perguntaram, na verdade. Russell, como tu faz pra ter um parque tão gigante e tão bem feito? Galera, é o seguinte. Pra tu conseguir ter tanto dinheiro, assim, muito dinheiro. Eu tenho aqui 149 milhões aqui. E até crescendo mais. Basicamente, você tem que fazer todas, galera. Todas as missões que eles forem ter dão. Eles forem ter... Quando eles vão te dando missões aqui. Que, no caso, eu até tô fazendo algumas aqui, ó. Venda um Maia Sauro aqui. Galera, quando eles te dão essas missões, você tenta completar elas, beleza? Primeiro você olha aqui o que você quer. Peraí que eu cliquei errado aqui. Beleza. Primeiro você olha aqui qual reputação você quer aqui na ciência, entretenimento e segurança. Qual você quer alcançar primeiro, né? Você olha, ah, eu quero focar primeiro em entretenimento. Aí tu foca aqui até pegar todos. Depois eu quero segurança. Aí tu foca até pegar todos. Pessoal, também uma dica que eu clico muito nessa tecla. É vocês pegarem dinossauros que dão bastante estrela aqui, no caso. Eu peguei aqui o Parasauro, mas tem vários Parasauros aqui. Então, quando eles estão juntos aqui, eles acabam dando mais pontos, galera. Então faz o seguinte, assim, ó. Quando você quiser que o parque cresça rapidamente, você pega já os dinossauros que tem bastante estrela. Como, por exemplo, o Indominus ou o Tiranossauro, até. E o Tiranossauro não para de quebrar. O que ele tá querendo? Por que ele tá com conforto ainda, galera? Aqui, ó. 273. Você pode até aumentar o genoma dele, modificando vários atributos. Que daí você pode ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Você pode olhar na hora que você for incubar o dinossauro. Vai em genoma. E olha aqui quais que vão dar bastante reputação. Deixa eu colocar aqui, então, em skin, né? Pra vocês. E aí, depois, você pode colocar em outro também aqui, ó. Que já vai aumentando ali, ó. Só você olhar, ó. Deixa eu ver. Vamos olhar esse aqui, ó. Esse aqui dá 309. A gente já pode pegar, ó. 309. E aí, tu já pega mais um aqui, ó. 350. Esse aqui, ó. E pronto. Ele vai dar só 66. Aí, já que tu quer fazer um dinossauro rápido, assim. Não quer perder tempo. Você coloca uma taxa aqui de sucesso. Que é 3.0, né? E depois coloca tudo em velocidade. Assim, ele vai ter praticamente nulo a taxa de quebrar o genoma, né? E tu perdeu o dinossauro na hora aqui, ó. E até vai mais rápido, porque tu tem dois pontos aqui de velocidade. Também, você pode fazer o seguinte, galera. Que é uma coisa bem interessante. Você pode adicionar... Na hora que tá colocando em cubano aqui, ó. Ele vai tá... Esse aqui vai tá pegando os três aqui, certo? Você pode simplesmente agora pegar e trocar aqui, ó. Aumentar. E esse aqui, ele não vai parar a velocidade dele. Por quê? Porque esse aqui tá com base naqueles três que tinha colocado inicial que você colocou. E agora, você pode fazer outro até. E tirar isso aqui, de repente, ó. Pode colocar... Deixa eu ver. Velocidade aqui, ó. E aí, criar outro dinossauro que não vai afetar esse primeiro dinossauro. Por exemplo, ele tá com 30% aqui ainda, galera. Ele vai ficar com 30%. Beleza? É uma coisa interessante. É mais ou menos um bug, até. Eu diria, assim, do jogo. Então, mas se você não quiser utilizar disso, você pode fazer no modo normal, né? Daí, é só não trocar aqui. Deixar com três. E já era, galera. Vai tá padrão aqui. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentar e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Eu queria mostrar, basicamente, pra vocês aí, né? Essas informações que andam saindo aí, sobre os babies, filhotes. Eu até queria que tivesse. E eu espero que tenha no futuro, embora eu ache bem difícil. O que eu acho mais provável é os dinossauros aquáticos. Eles até falaram que, se eu não me engano, teve sim eles falando sobre isso. E talvez seria DLC, até. Não sei. Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Até mais. E tchau. Valeu. Fui.